Vamos começar nosso dia hoje com geografia. Já está sentadinho no seu cantinho de leitura, de estudo, já está com a sua aguinha, né? Já comeu alguma coisa, se for de manhã, já tomou aquele café reforçado com fruta, não é? Com pão, café com leite. Se você está vendo depois do almoço, almoçou tudinho, muito bem. Comeu legumes e verduras ou vai comer? Lembrem-se, almoçar, tomar café, comer. Tem sempre que colocar comidas saudáveis, para quê? Para ficar com o corpo em forma e a cabeça em dia. Então vamos lá? No livro de geografia, nós vamos abrir da página 62 até a 67, tá bom? Da página 62 até 67. E hoje é muito interessante, é fácil o trabalhinho de hoje. Hoje o tema é esse, localização dentro da nossa casa. Já passou por isso? A mamãe falar assim, fulano, você é o nome, né? Vai pegar a sua sandália, o seu sapato. Aí você não sabe onde está. Aí a mamãe, a mamãe, a mamãe sabe, né? É incrível. Filho, está na porta do seu armário, na parte esquerda ou na parte direita, na segunda gaveta, do lado da sua bota. E você vai lá e acha certinho. Não é assim? Então, é exatamente isso que nós vamos falar hoje. Existem objetos, coisas que nós podemos falar aonde está. Em cima, embaixo, do lado, na frente, atrás. E dependendo de onde esteja, vai mudar. Por exemplo, está em cima da gaveta do meio e embaixo do seu vestido ou do cabide azul. Entendeu? Embaixo da sua roupa amarela. E assim vai. Então, vamos lá entender melhor isso? Abra na página 62 e vamos lá. Localização em casa. Isso é extremamente importante. Quando você conseguir se localizar e localizar, ou seja, achar os objetos, as coisas, ou até saber onde você está dentro de casa, fica muito mais fácil fora de casa. Então, vamos lá. É importante aprendermos a localização das coisas. Para localizar algo guardado na casa, por exemplo, a pessoa terá que saber o cômodo, o móvel, a prateleira, a gaveta e tudo mais. Mas, utilizando palavras como em cima, embaixo, na frente, atrás, do lado, fica muito mais fácil nós localizarmos as coisas. Por exemplo, vamos observar aqui. Essa casinha aqui, essa salinha aqui, que a luzinha está amarela, é o lei médico, né? É o consultório. Então, aqui. Tem uma menininha lourinha em cima, não tem? E tem um rapaz vestido de branco embaixo, não tem? Então, vamos lá. O médico, nessa linha do médico, está onde? A respeito da menina, dependendo de onde esteja. Vamos lá. Está embaixo da menina, certo? Muito bem. Mas, se eu perguntar com relação ao rapaz de branco, o consultório médico está onde? Em cima. Entendeu? Então, dependendo de onde eu pergunto, ou de quem eu pergunto, a resposta muda. Mas, o consultório continua no mesmo lugar. Olha, aqui ele está embaixo da menina e em cima do rapaz de roupa branca. Entenderam? Então, vamos brincar? É uma brincadeira essa questão de localização. Vamos lá. Observe a imagem a seguir e circule. Agora, você vai precisar de... Lápis de cor vermelho, azul e verde. Pega aí. Isso, no estojo. Já está com ponta, né, gente? Deixa tudo preparadinho. Lápis de cor azul, vermelho e verde. Pegou? Qualquer tom, verde claro, verde escuro, muita importância. Pegou? Então, vamos lá. Aqui tem os irmãos no quarto brincando. Me responde uma coisa. Você vai fazer aí. Circule o que está em frente da menina de cor vermelho. O que está na frente dela? Você vai circular de vermelho. O que é? Antes de circular. Me diz o que tem na frente dela. Hã? A bolinha e esse arquinho que ela fez aí para jogar basquete, né, em casa. Então, pode circular de vermelho. A bolinha e essa voltinha de basquete aí, esse arco de basquete. Viu? Está na frente dela. Atrás do menino de cor azul. O que ou quem está atrás do menino? Primeiro, antes, você tem que fazer essa pergunta. Quem ou o que está atrás do menino? A menina. Então, circula de cor azul. É, circula a menina de cor azul. Está atrás dele. Boia. Agora, letra C. Vai circular de verde o que está abaixo do menino. O que está abaixo dele? Ele sentou em cima. A almofada. Muito bem. A almofada está abaixo dele. Viu que falando em frente, atrás, em cima, embaixo, você localizou três coisas? A menina, a argolinha do basquete almofada? Fácil, né? Vamos continuar. Na página 64, nós iremos fazer juntos aqui. Escreva a localização. Aqui tem um desenho. Os irmãozinhos estão vendo televisão. E tem alguns objetos em volta dele, além deles mesmos. Então, vamos lá. Vamos fazer as perguntas aqui embaixo. E vocês vão dizer onde está cada coisa. Escreva a localização dos objetos destacados a seguir em relação à menina e o menino. Vamos lá? Em relação à menina primeiro. Essa primeira fileira aqui, que está de azul. Vamos lá? O objeto 1. Vou botar meu livro aqui. Para mim olhar aqui. Vamos lá? Com relação à menina. Vamos responder só com relação à menina. Só aqui nessa primeira fileira, essa primeira coluna. O objeto 1. Cadê o objeto 1? É a televisão. A televisão está como com relação à menina? Está atrás dela? Em cima? Na frente. Muito bem. Escreve aí. Na frente. Qualquer coisa é só para usar, tá bom? Com relação à menina ainda, essa fileira aqui. Número 2. A parede está onde? Pode, pode até estar um pouco distante, mas está na frente, atrás ou do lado? Ao lado. Muito bem. Ao lado. Vamos lá? O objeto 3. O objeto 3. Está na frente, atrás, com relação à menina. Atrás. Muito bem. A almofada está atrás. Ou atrás tem acento no A, tá? E por último, o objeto 4 é a mesinha que traz a televisão em cima. Então, a mesinha está na frente, atrás, do lado? Na frente. Muito bem. Na frente. Agora, as mesmas perguntas com relação ao menino. Vamos lá? Com relação ao menino, o objeto 1 está, é a televisão, na frente. Na frente. No objeto 2, está a parede ao lado. O objeto 3 é a almofada. No caso da menina, como ela está na frente, assim, no chão, a almofada está atrás. Mas, como o menino está no sofá, a almofada está onde? Ao lado. Muito bem, viu? Ao lado. A almofada está do lado do menino. E, por último, o objeto 4, que é a mesinha que está na frente. Na frente. Muito bem. Pode pausar para pegar as escritas e vamos continuar. E aí, o que nós vamos fazer agora? Na página 65 está assim, ó. Número 3. Observe os cômodos da casa. E no espaço a seguir. Já está aqui. Depois, escreva a localização dos objetos representados. Apresentados, né? Apresentados. Vamos lá? Aqui no azul está escrito o nome do objeto, do elemento, que está perguntando. E nós aqui temos que achar. Então, vamos lá. Aqui tem uma garagem, o carro, uma prateleira, aqui tem a cozinha, aqui o quarto, o outro quarto. Aqui tem a sala e que parece ser uma varandinha, né? Tem uma rede, um escorrego aí. Então, vamos lá. Forno de micro-ondas. Onde será que fica o forno de micro-ondas? Olha aí. Na cozinha. Muito bem. Pode escrever aí. Co- Zin- Nha. Muito bem. Está na cozinha. Embaixo. Embaixo. A rede está onde? Em? Isso, na varanda. Varanda. Muito bem. E o guarda-roupa? Onde fica o guarda-roupa? Olha aí. Não precisa nem percolhar, né? Mas, está ali. Quarto. Olha o que eu há aí, ó. Quarto. Jóia. Agora, aqui do lado. Onde está o vaso de planta? Aonde? Está na sala. Muito bem. Está na sala. Onde está? Vamos olhar. Onde está o escorrego? Na varanda. Na varanda. E onde está a cama? No quarto. Muito bem. Viu como é fácil localizar? Jóia. É isso aí. Quando nós começamos a observar as localizações, é fácil, fácil. Matéria é simples para caramba. Agora, aqui, ó. Você que vai fazer agora. Observe a sua casa. Então, aqui é pessoal. Não podemos fazer juntos. Vamos lá. Faça o desenho e anote algo que existe. Então, antes de você já começar a fazer o desenho daquela casinha normal, né? Preste atenção. Você vai ter que desenhar a casa e o que tem em volta. Então, vamos lá. Aqui embaixo tem perguntas. Em cima dela. O que que tem? Embaixo dela. Em frente a ela. Dentro dela. Fora dela. E atrás dela. Dela quem? A sua casa. Então, você vai ter que desenhar aqui a sua casa. E preste atenção. Quem mora em prédio. Pode até desenhar o seu prédio. Com outros prédios do lado. Né? Quem tem uma casa. Pode desenhar. Atrás dela tem o que? Tem um jardim? Tem uma varanda? Tem outra casa? Na frente tem o que? Enfim. Presta bem atenção aqui nas perguntas. E faça um desenho bem bonito. E coloca a localização de tudo. Tá bom? Nesse caso, pede ajuda. Com certeza os responsáveis vão ajudar. Bora lá? E para a última página de hoje. Esse também é fácil. Fácil. Vamos lá. Junto com seus colegas da turma. Ou seja, faremos juntos aqui. Mas em vídeo. Eu e tu. Tu e eu. Todos nós juntos. Vamos lá? Leia as dicas e escreva o nome dos cômodos da casa representada. Então, vamos lá. Aqui, eu vou tentar desenhar ali. Essa planta aqui. O que é planta? Lembra que nós já falamos? É o desenho do início da casa. Como é? Essas linhas aqui é como se fossem as paredes. Imagina essa casa. Uma casinha normal. Tira na sua mente. Imagina. Tira o telhado. Tirou. Então, com a visão de cima, você pode ver as suas paredes. E é isso que é a planta. É isso aqui. Então, vamos lá. A tia vai desenhar isso aqui. E nós vamos fazer a localização de cada ambiente, de cada cômodo. Vamos lá? Eu vou fazer o seguinte. Nós vamos fazer tracinhos, como se fossem nós entrando nessa casa. Vamos lá? A entrada da casa é aqui. Então, ó. Chegamos aqui. Então, eu vou para lá. Estamos entrando na casa. A questão primeira aí, ó. O primeiro cômodo é a sala. Então, nós entramos na casa. Então, o primeiro cômodo é? Sala. Então, pode escrever aí. Pode escrever pequenininho. Sala. Escrevemos sala. Deixa eu botar aqui de azul os próximos. Vamos continuar. Estamos aqui, ó. De frente, certo? É a sala. Pensa você também. Do lado direito da sala, ficou terraço. Então, do lado direito. Fica na mesma posição que a tia. Ó, do lado direito. Meu direito, a minha esquerda. Então, terraço é aqui, ó. Então, estou subindo para cá. Aqui é o terraço. 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 Muito bem. Então, eu estava aqui. Percebi que aqui é o terraço. Jói. Seguindo em frente. Então, eu voltei para cá para seguir em frente. Em frente, fica seguido em frente depois da sala e será o corredor. Hum, isso é fácil, né? Só que tudo é o corredor. Então, vamos escrever. Cor-re-dor. Jói. E aí, depois do corredor? Para onde nós vamos? A primeira porta. Bom, a primeira porta tem duas aqui. Está vendo que isso aqui é abertinho? É uma porta. Está vendo aí? A primeira porta do lado esquerdo. Então, é para cá, descendo. Do lado esquerdo é a cozinha. Então, aqui é a cozinha. Cozinha. Muito bem. Deixa eu botar uma coisa aqui. É a cozinha. Seguindo em frente. Seguindo em frente, eu vim na cozinha e estou indo em frente. É a área de serviço. Então, aqui é... Pode botar aí, ó. Serviço. Área de serviço. Jóia. Continuindo. A segunda porta ao lado esquerdo é o banheiro social. Hum. Então, ó. Voltamos. Continuamos aqui. Ó. Vindo para cá. Banheiro. 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 Muito bem. Já sei que aqui é o banheiro, porque está falando que é a segunda porta. Essa foi a primeira porta. Então, a segunda porta. A segunda porta do lado esquerdo é o banheiro social. Todas as portas do lado direito do corredor são os quartos. Hum, ó. Aqui está o corredor. Lado direito, essa parte de cima. Todas as portas... Ih, apagou aqui. Todas as portas são os quartos. Então, já sei que esses dois aqui são quartos. Vamos lá? Quarto. 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 Já estamos determinando. Vamos lá. No final do corredor... Vamos continuar. No final do corredor tem a suíte. E aí, o que é suíte? É um quarto. Só que dentro do quarto tem o banheiro. Então, nós chamamos de suíte. Então, aqui é a suíte. Tem acento no i, tá? Suíte. E já aqui, ó. E o banheiro da suíte fica do lado esquerdo. Ou seja, eu entrei no quarto, que é a suíte. E aqui, lá do esquerdo, fica o banheiro da suíte. Banheiro. E assim terminamos. Perceba que nós tivemos que usar a imaginação para poder caminhar por esses corredores. Muito fácil. Sendo assim, voltando. Para cá. A tia teve que ir para lá, para fazer direita e esquerda. Então, amor, está assim. Você não precisa fazer esse bonequinho entrando. Eu fiz para você conseguir se imaginar entrando nessa casa. E assim fica muito fácil nós localizarmos cada coisa. E você pode fazer a mesma coisa na sua casa. entrar pela sala e falar. Eu estou em frente à televisão. Eu estou do lado da parede. Eu estou no meu lado direito. Tem, sei lá, um móvel. Em cima do móvel tem uma planta. Embaixo do móvel tem DVD. E assim vai. E você vai brincando de localização. Tá bom? Beijo, meus amores. Beijo. 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 E aí. Beleza? Prazer de ler, que é a editora. Vamos lá? Pega o seu livrinho, virando a página. As descobertas de Isaac. Vira a página. Era uma vez, na Casa Amarela da Encantada Cidade das Luzes, um menino chamado Isaac, aparentemente igual a todos os outros meninos de sua idade. Ele era muito sapeca e inteligente, parecia que há muito tempo conhecia o mundo e seus segredos, bem como as pessoas ao seu entorno. Desde que nasceu, no Hospital dos Sonhos, da encantada cidade onde morava, com seus olhos que sorriam, o menino comunicava-se e observava todos os detalhes do seu novo e vasto mundo. Com o passar do tempo, todos percebiam que Isaac tinha algo diferente dos outros meninos, pois conseguia falar com seus brinquedos, que era para ele, como se tivesse em vida também, e vivia intensamente esse mundo de magias e descobertas. Vira a página. Vamos lá? Acompanha com a tia. Certo dia, ele estava bem tranquilo, divertindo-se com seu cachorrinho de brinquedo, chamado Lelo, que ganhou do Pinduca, seu avô preferido. De repente, aconteceu uma coisa bem estranha. Lelo quebrou a patinha. Isaac ficou triste, mas não parou. Correu com os outros brinquedos que sempre estavam ao seu lado, pegou imediatamente a maleta de dodói para ajudar seu amiguinho machucado. Pega devagar a página, vira, acompanha com a tia e seu livrinho. Ao observar com atenção, logo ele descobriu o ferimento e cuidou do seu amigo tão querido. Não demorou muito e Lelo ficou curado, pois o cachorrinho estava recebendo carinho e amor. Com isso, Isaac voltou a sorrir e continuou vivenciando experiências interessantes no seu mundo mágico, seu mundo de imaginação. Ele também gostava muito de dançar. E como dançava engraçado, não podia ouvir nenhum barulho, que logo começava a dançar, meio tortinho, parecendo um boneco desengonçado, quase caindo. Para completar sua alegria, um belo dia ele ganhou um pandeiro de sua tia Ju. Que felicidade o menino sentiu. O pandeiro se tornou seu melhor amigo, além de Lelo, o cachorrinho e de um violão verde que não largava por nada. Todos os dias ele brincava com seu pandeiro, tocava e dançava. Estava tudo bem para o pequeno Isaac e o seu mundo naquela divertida casa amarela. De repente, outra surpresa desagradável. Ele viu que algo errado estava acontecendo. Seu pandeiro não tocava mais com tanta alegria. E ele, sendo doutor dos brinquedos, foi imediatamente ver o que aconteceu com seu amiguinho. Logo descobriu o que era. Seu amigo estava cansado de tocar e queria descansar um pouco. Mas o pequeno Isaac não queria parar de brincar. Contudo, ao perceber que seu amigo não iria mais conseguir tocar as lindas músicas de que ele tanto gostava, resolveu deixar o pandeiro descansar. E seu coração, mais uma vez, ficou triste. Porque não queria se separar do amado pandeiro. Mas mesmo sendo ainda pequeno, Isaac já sabia que nem sempre devíamos fazer o que temos vontade. Precisamos fazer o que é melhor para nós e para os outros. Pois ele amava seus brinquedos. Era a linda amizade que nasceu entre eles brinquedos. Todos gostavam muito dele, pois era uma criança que amava seus amigos. Mesmo sendo um pouco agitado em tudo o que fazia, tinha muito cuidado para não quebrar nenhum de seus brinquedos. Assim, cuidando dos brinquedos lá na Casa Amarela, da encantada Cidade das Luzes, o pequeno Isaac foi crescendo, ampliando seu mundo mágico, inventando muitas novidades a cada minuto e descobriu que do mesmo jeito que cuidamos dos brinquedos, devemos cuidar dos nossos irmãos, ajudar a quem precisa, para que todos possamos viver felizes. E assim, a nossa história finaliza. Agora que nós já lemos todo o livrinho do Isaac, relembramos a historinha, vamos fazer somente duas páginas do livrinho de leitura, que está muito fácil. As páginas são 31 e 32. Bora lá? Escrevam a data de hoje, 31 de 8 de 2020. E olha aqui, mostrei. Não pode. Ó, rapidinho. Aqui, não pode mostrar. Aqui, pente apenas os pontinhos e descubra o presente. Aí fica fácil, né? Todo mundo sabe qual foi o presente que a tia Jú deu para o Isaac, mas vamos lá. Pente bem bonitinho, tudo de uma cor só, talvez a rotinha de outra, né? Para ficar bem uniforme. O presente, que aí você vai descobrir qual foi o presente que a tia Jú deu para o Isaac. Moleza, né? E depois escreva o nome embaixo. Então, pausa o vídeo e pinta. Pausou? Deixa eu ficar paradinha assim. Pausou? Vou confiar em você. Pausou? Já pintou? Muito bem. O que a tia Jú deu para o Isaac? Um pandeiro. Então, vamos escrever aí. Dentro da linha aí. Pão. Deiro. Jóia. Muito bem. Escreveu? Moleza, né? Vamos lá. Marque o X nos outros amigos do Isaac. Então, vamos lá. Era um carrinho? Era um cachorrinho lelo? Lógico, né? Faz um X aí. De lápis de escrever. Caso você erre alguma coisa, é só a amiga borracha apagar. Vamos lá. Era um gatinho? Não. Era uma flauta? Era um violão verde? Isso. Então, vamos fazer um X onde? No cachorrinho e no violão verde. Fechou? Fez? Molezinha, molezinha. E na última página. Olha que moleza, gente. Olha que tudo. Olha que fácil. Leve o Isaac ao seu robô. Passando pelo caminho em que aparecem apenas as consoantes. Você pode fazer só uma linha ou pintar todo o caminho. Você escolhe. Mas a pergunta é, você sabe quais são só as consoantes? Aí tem três caminhos. Um é só a consoante. O outro tem vogais e consoantes. E o outro tem só vogais. Tempo para você decidir. Achou? Coloca o dedinho aí. Colocou qual caminho? Vou colocar aqui, hein? Um, dois, três e... Primeiro. Isso. Primeiro. Só tem as consoantes. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q. É até um exercício mental. Falar o alfabeto sem as vogais. Aqui está os consoantes e vogais. E aqui estão só as vogais, que é o A e o U. Então, parabéns. Pode fazer uma linha colorida aqui ou pintar todo o caminho. E assim acaba. Não foi fácil, gente? Moleza. Mas sabe por que está sendo fácil? Porque você é muito inteligente. Tá bom? Beijo! Aqui finalizou o nosso cantinho de literatura. Mas tem mais. Vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.